o bloco da sede ao nosso cocais a nesse momento aqui o nosso amigo sherman está sendo aí transferido aí para caxias a motivo é que a ida de germe para coroatar é que não tinha cirurgião para fazer a operação a cirurgia aí no sherman então está sendo transferido agora para caxias família está junta a gente está aqui só mostrando aqui relatando aqui tá bom o fato a gente está vendo aqui que a família está nesse momento aqui é junto aí na transferência e do sherman e traindo para caxias nesse momento para caxias a cirurgia já está marcada lá na cidade com as caxias é dois lugares duas cidades aí que foram aí é que tinham né conseguiram para são luís e também para caxias a família optou para ficar na cidade de caxias está aí a ambulância que vai levar aí o sherman que foi acidentado levando aí para fazer a cirurgia do fêmur só informando aí que o sherman aí ontem aconteceu um acidente de um carro palho vermelho e foi quando era conduzido aí para um rapaz segundo a polícia militar visivelmente embriagado colidiu com duas motos e uma dessas motos aí estava o sherman que veio aí a fraturar o fêmur e a família está aqui nesse momento já despedindo aí para que o sherman vai fazer a operação aí em em caxias olha só estamos aqui com o pai do sherman graças a deus tudo certo a transferência do sherman certo graças a deus tudo certo a transferência do sherman pra que cidade é senhor? caxias caxias né? a a a a ele ia para coroatar não deu porque não tinha deu certo né? duas cidades que estava para ir era para caxias e são luís né? mas graças a deus que a transferência de caxias deu certo certo né? tudo bem senhor? um recado aí para os amigos do sherman que estavam nos procurando aí? todos os amigos do sherman, o sherman já está indo para caxias vai dar tudo certo, saem deus se deus quiser é isso aí olha só estamos aqui narrando a a saída do amigo sherman que foi aí como foi cometido um acidente ontem na cidade aqui na cidade de codó graças a deus aí está sendo transferido aí para caxias para fazer a cirurgia e a gente que amigo a gente que acompanha aí o cidadão sherman é sempre aí com sua alegria é nas conversas de amigo infelizmente aconteceu esse acidente a família aí tá sendo nesse momento aqui tá fazendo aqui tá bom a despedida porque uma é ele vai estar indo nesse momento para para a cidade de caxias mas a esposa está junto aí também estão enfermeiras a enfermeira também tá junto também tá indo também estamos aqui ó logo da série Janos Focais Amaral Júnior no lance da notícia com muita informação para você e vai formando em Coruatá eles não fazem esse tipo de cirurgia então a transferência do xerman foi conseguir conseguiram conseguiram para a cidade de caxias ou são luís mas tá indo agora para caxias a informação aqui da família que está indo aí para o hospital gentil filho na cidade de caxias duas cidades duas cidades aí é estava marcado para a ida do xerman né fazer a cirurgia em caxias em são luís a a família optou por caxias porque fica mais próximo a ambulância agora tá nesse momento aqui de saída a família do xerman veio aqui se despedir dele mas vai encontrar na cidade de caxias após a operação e nós estamos aqui fazendo aí para você a cobertura aqui diretamente do HGM Amaral Júnior em cima do lance da notícia logo da série Jornal Focais um jeito simples e diferente de levar a informação até você